Oiii Brasil, oiii Não me objetifica Oi gente, tudo bem? Nossa, que legal, veio muita gente, veio gente que eu convidei E eu só sei que teve uma amiga minha que acabou de me mandar mensagem Falando que ela não vem porque ela terminou com o namorado de tarde E eu fiquei, caralho, que bosta, que tristeza Eu perguntei, por que você terminou com ele? Ela disse, não, não, é porque... Como que eu posso falar isso? É que ele não lava o cu E eu fiquei, caralho, que merda, amiga, né? E aí eu fiquei pensando, tipo, puta merda, né? Mas assim, ele não lava o cu por qual razão? Ele falou assim, ah, porque eu sou heterossexual E hétero não lava aquilo que não vai usar, né? Eu fiquei, haha, que cérebro fedido que você deve ter, né? Porque puta que merda E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque quando eu comentei isso com ele, ele falou assim, ah, mas o seu cérebro também fede Porque o cérebro fede, né? E aí eu falei assim, não, mas é que o seu, brother Deve ser, porra, muito interessante E aí eu só queria saber se tem heterossexual na plateia aqui? Tipo, uns caras héteros, né? Só levanta a mão aí, rapidinho Ou uma pessoinha só que eu preciso Tem um heterossexual na plateia? Ali Você, por acaso, tipo... Joga Fifa? Tipo isso? Mas eu... Você não joga Fifa e é hétero? Nossa, não entendi Mas enfim, é... O que eu tava querendo saber mais era tipo... Você joga Fifa? Ah, ele joga Fifa Tem alguém que joga Fifa? Você joga Fifa? Eu vou falar um negócio que eu acho que só você vai entender esse pá Que é... Você também não odeia quando você tá com o seu amigão Jogando Fifa? Você toma um gol no final E você tem, tipo, chupar o pau dele? Ai, ai... Mas, é... Eu fiquei pensando muito nisso Porque, apesar da gente ouvir essas coisas Nós, héteros, sofremos muito com algumas coisas E... Eu resolvi fazer uma música de desabafo em relação a isso Chupa! Gostoso! Chupa Corinthians! É... Ela é... Ela é uma música, apesar de um desabafo, é uma musiquinha alegre Ela é mais ou menos assim Vocês não sabem como é Essa dor no meu coração Esse sofrimento tem nobre a sorrir É a palavra certa Tentei no dicionário Desse preconceito que eu sofro há um Vocês têm seus problemas E não que eu não sabia Mas vocês não sabem que eu sofro Heterofobia Vocês não são família Perante a lei Mas porque que não tem parada Heteros só tem parada mesmo Vocês me recriminam E eu não concordo Vocês me discriminam Só porque eu uso camiseta polo Eu sei É complicado Por ser discriminado Por ser heterossexual Eu sei É tão difícil Por ser recriminado Por gostar de tomar cerveja Artesanal As lésbicas Curtem peitos e os gays Curtem pênis Mas nós héteros Curtimos futebol E sapatelista E eu nem posso mais Querer adotar a minha criança Já vem vocês querendo adotar E um cheio de esperança E se você fala por mim Por favor saia da sala Roubaram os meus direitos Agora quero no lugar de fala Eu não sou homofóbico Eu até tenho amigos gays Eu não sou homofóbico Mas... Vocês ficam se beijando No meio da rua E como eu vou explicar pro meu filho Que vocês... Ah não... Eu abandonei meu filho Eu sei É complicado Por ser discriminado Por ser heterossexual Eu sei É tão difícil Por ser discriminado Por tentar fazer crossfit E te doar Agora... Quer falar com meu amigo Do Fifa ali em cima? Eu vou listar umas coisas Que ele sabe Que são as coisas Que fazem Um heterossexual Ser um heterossexual Desodorante e outros pais Com cheiro de lenhador Não lavar o cu No banho Não chorar E não sentir dor É na pesada academia E no dever Dois ovos Quem dizem Deu roubo com o álbum Velozes e furiosos Amiga de pilar Nem pinta Chamar seu pênis de mores Não fazer a menor ideia De onde fica o clitóris Nem pinta Que quinta Que quinta É a�ia É ae Interessante Que quinta Vem já Na trânsula Da privada Tchau, tchau.